Olá, amores! Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que vocês estão? Hoje é sexta-feira. Ainda estamos aqui da parte da manhã. Acabei de tomar banho. Ontem e hoje foram uns dias assim... Um bocadinho diferentes. Amanhã foi um bocadinho diferente. Se vocês viram os vídeos desta semana, sabem. E hoje, não foi exceção. Sexta-feira, hoje foi um dia de limpezas profundas aqui na parte de cima da casa. Então estive a limpar, a lavar, mudar cama... Essas coisas todas. O meu computador agora está aqui a bufar e a passar-se completamente. Já esteve ligado, desligou-se sozinho e agora está aqui a pensar na morte da bezerra. Vamos ver o que é que ele decide fazer da vida dele. E eu lavei o cabelo hoje. Devia ter lavado ontem. Mas, entretanto, eu me perguiça e não quis lavar. E o cabelo estava sequinho até, só que já estava sentindo sujo demais. Porque tinha lavado no domingo passado. Imaginem só, passou o mesmo tempo. Normalmente lavar a segunda, já tinha lavado ao domingo esta semana. Então estava assim há muitos dias sem ser lavado. Lavei hoje, como deve ser. Foi um banho, como deve ser. Sabe aquele banhinho de lavar todos os folhinhos e não só aquele ducho, desfregar e tal. Depois de fazer exercício. Não, foi um banho, como deve ser. E vesti um look que eu não costumo vestir. Que já não viste há muito tempo. Porque eu sou de fases. E ultimamente para estar em casa gira e confortável. Tenho usado muito conjuntos de malha, que eu adoro. Mas eu tenho uns camisolões muito lindos, que é o caso deste, que eu amo. Este é muito 80's. E eu gosto de usar com leggings. Eu acho que é muito confortável este tipo de camisolas. Gosto muito. E o que é que acontece? Não são muito práticas para usar fora de casa. Para vestir com casacões, sobretudo por causa das mangas, por causa do comprimento. Então, realmente, eles são muito mais adequados para estar em casa. E eu tenho para aí uns três. Que é muito longe destes. Que eu gosto muito. Então decidi vestir hoje. Estou a sentir muito gira. Mas tenho de tratar da minha pele. Tenho de fazer a minha rotina, se não quer que ainda não fiz. E tenho de lavar e secar o cabelo. Lavar não, já está lavado. Mas secar e estilizar o cabelo. Porquê é que eu apareci agora aqui? A de sempre falar. E eu ligo a câmera e começo. Vocês já sabem como é. Está um dia lindo. Não está frio demais. E aqui em casa sentada é que, pronto, vou ficando com mais frio. E parece que os próximos dias vão ser fresquinhos à noite. Mas vão ser de muito sol. Então, o que é que eu estou a pensar fazer? Mudar já o roupeiro? Por um lado, era mesmo o que eu queria fazer. Porque eu tenho visto, cada vez que vou ao monte das coisas e organizo para deixar tudo arrumadinho e tal. Encontro peças que não gosto. Que não vou mesmo voltar a vestir. Por exemplo, este aqui, este camisolão, é um camisolão que eu gosto. E apesar de não estar numa fase em que uso muito, gosto muito dele. Então, sei que são fases que eu vou querer usar, eventualmente. Agora, outras coisas que não são desconfortáveis, que eu já uso pouco. Porque são desconfortáveis. Por exemplo, eu tenho ali umas calças pretas. Eu gosto de calças pretas. São de cinta subida. Mas não têm passadores para colocar o cinto. Se aquilo me fica mal e que eu tenho que usar com uma camisola X para ficar bem e nem sempre quero usar esse conjunto e as calças não são muito confortáveis, não são elásticas, não têm passadores para o cinto. O que é que estão ali a fazer? Não fazem sentido estar guardadas. Percebem? Então, tenho várias peças desse tipo. Ou peças que estão muito largas. Ou peças que eu não gosto muito da gola. Esta parte aqui, de verão, está a ficar muito, muito cheia de roupa. Muito cheia de roupa. Eu tenho que dar a volta a isto e ver realmente as coisas que eu gosto de usar, que são realmente confortáveis. Porque tenho recebido muitas coisinhas novas, como vocês sabem. Então, não vale a pena uma pessoa guardar coisas velhas, pingonas, que já não gosta de se ver. Que não fica bem com muita coisa. Que não dá para vestir com certos casacos. Enfim, tenho que olhar para isto. Ali os conjuntinhos de malha têm que ser organizados no sítio certo. E aqui as calças, lá está. Tenho que dar a volta a estas calças. Já sei de várias calças que não quero aqui. Camisolas, igual. Estas aqui, também a maioria, estão ótimas. E pronto. Tenho que dar aqui uma vistinha aos meus conjuntos. Os fat-treinos também vão ficar aqui. Porque são prósis e são maravilhosos. Realmente já foram lavados um milhão de vezes e continuam muito bons. Então, se calhar aqui só tiro meia dúzia de peças que não uso realmente. E pronto. Vou dar aqui uma voltinha. Agora, também nunca... Como é que eu ia dizer? Eu acabei de limpar o quarto. Acabei de limpar tudo muito bem. Vou estar a mexer na roupa outra vez e encher o quarto de pó. Tenho um bocadinho de preguiça. Por isso, eu não sei o que é que vou fazer, amor. Sinceramente. Mas, já há uma certa quantidade de peças e certas peças que eu sei de memória e que quero tirar, que posso tirar sem fazer muito pó. Tipo, chego lá, tiro, como se fosse tira, entendem? Tiro e ponho para o monte. Se calhar faço isso. Se calhar vou fazer uma pré-limpeza ao meu roupeiro. E esperar já algumas roupas que eu quero... das quais me quero desfazer. Várias horas se passaram. Já tenho aqui o cabelo arranjado, o protetor solar. Coloquei um de corpo na cara. Porque os meus acabaram todos. E já comprei no e-bay. Vou mandar vir da prósia. Vou acumular uma série de protetores solares. Porque está a chegar realmente a época do sol. Uma pessoa não pode ficar sem protetor solar. Então, usei um de corpo. Porque é o que há, no momento. E agora ia passar uma maquilhagenzinha no rosto. Para ficar mais produtiva durante a tarde. Para não me dar a preguiça, nem a vontade de me encostar em qualquer lado. Então, o que é que acontece? Tenho um alinhador. Eu vou deixar o alinhador durante mais um bocadinho. Por isso. Vai ficar aqui. E eu decidi partilhar com vocês uma maquilhagem que eu fiz ao longo desta semana. E que muitas pessoas no Instagram e tudo pediram para eu fazer. Que é uma maquilhagem muito simples, eu achei. Mas como eu já não arrasei há muito tempo com maquilhagem dos olhos. E queria muito fazer este tipo de maquilhagem. Vou reproduzir e mostrar-vos aqui rapidamente como é que eu faço. E vou começar exatamente pelos olhos. Porque é a única coisa diferente. O resto vocês já conhecem. Tenho vídeos no canal a mostrar a minha maquilhagem diária. E aí eu mostro a pele com mais calma. Como é que eu faço a pele. Que produtos uso ou tenho usado. Portanto eu vou deixar este vídeo aqui em baixo. Aproximei um bocadinho para vocês verem. Eu vou começar com o primer da Mary Kay. E vamos deixar a pálpera livre destas veinhas. E desta cor mais escura. Vamos neutralizar isto tudo. Vocês estão a ver. Nota-se muito o escuro da pálpera. Porque a pálpera também tem olheiras. Também é olheira. E eu tenho muitas veinhas aqui a notarem-se. E uma pessoa... Quando for esfumar alguma sombra. Depois parece que está tudo borrado. Ou que está mal esfumado. Ou que é assombrar com um ouro. Porque as veinhas passam através disto. Então o que eu faço é passar o primer. E neutralizar tudo para ficar bem cobertinho. E faço isso com o corretor. Estão a ver? Passo o primer de sombras. Agora vou com o corretor. E com a esponjinha. Coloco assim. E depois de espalhar muito bem este corretor. Aplico uma sombrinha beige por cima. No caso eu vou usar esta paleta aqui da Milani. Esta paleta aqui. A sombrinha mais clara da paleta. Para neutralizar tudo. E deixar tudo homogérico. Está feito. Eu estou a começar a maquilhar os olhos. Para não correr risco de borrar. E depois sujar a pele e tudo mais. Então eu prefiro quando vou maquilhar os olhos. Com uma maquilhagenzinha ligeiramente mais elaborada. Eu faço assim. Agora vou pegar um pincel. Destes aqui. Eu gosto muito destes pincéis de esfumar. Porque são achatados. Então dá para uma pessoa utilizar esta parte mais fofa. Ou usar de lado. E fica mais estreito. Então dá para uma pessoa ir direcionando. Espanhando mais quando quer. Ou concentrando o esfumado. Quando quer também. São muito versáteis. Este aqui é da Sigma. E vou pegar esta sombrinha mais clara. Vamos começar por ela. E vamos começar a esfumar. Depois vamos passando para o castanho mais escuro. E vamos só usar esta sombra na parte de fora. E vamos esfumar. Eu estou a concentrar aqui mesmo no canto externo. Não estou a maquilhar daqui para dentro. Com estas sombras mais escuras. E agora com esta sombrinha mais escurinha castanha. Que eu comecei a aplicar. Esta aqui. Que não é mais escurinha. É a do meio. Eu estou a puxar um bocadinho para baixo. Amor. Vocês estão a ouvir montes de barulhos. Com visões acesas e tudo. Assim. Estão a ver. E agora. Vou pegar ainda na sombra mais escura. Mas desta vez com um pincel mais pequenino. Vou pegar num pincel assim. Que é esfumar. Mas é quase pincel lápis. Mas não chega a ser pincel lápis. É um pincel esfumar super pequenino. E vou utilizar a sombra castanhinha. Mais escura. Mas bem pouquinho. Para uma pessoa não exagerar. E vou aplicar. Só mesmo. Vou fazer um triangulozinho aqui. Renta as pestanas. Puxando um bocadinho para fora. E vamos começar a fazer assim um limite maior nos nossos olhos. Muito devagarinho. Estão a ver? Como quem faz um eyeliner grosseiro. Com uma sombra. E vamos puxar para dentro também. E vamos esfumar. Sem subir. Sem ir para dentro. Concentrar mesmo a sombrinha. E continuar aqui. A varrer um lado para o outro. Aqui está um bocadinho borrada. Mas não se preocupe. Porque ainda vamos fazer a pele no fim. E vai ficar tudo certinho. Agora vamos utilizar a sombra preta da paleta. E vamos... Ih, a sombra está... A paleta está toda desfeita. Vamos utilizar a sombra preta da paleta. Com um pincel de esfumar. E vamos fazer um delineado só na parte em que estão as sombras mais escuras. Portanto, só do meio para fora. E vamos fazer um eyeliner. Bem esfumadinho. Com isto. Ficou muito esfumadinho, largo e muito giro. E vou fazer o mesmo no outro olho. E depois disto, feito nos dois olhos, vou fazer um eyeliner normal, bem fininho. Só mesmo rente às pestanas para reforçar. Então vai parecer muito denso rente às pestanas e esfumado para cima. Vai dar um ar muito bonito. E às vezes são estes detalhes que fazem a diferença na maquiagem. Não se preocupem com os erros do eyeliner e do esfumado. Que isto vai tudo ficar certinho no fim. Se for preciso, eu volto a reforçar e a acertar as coisas. Calma. E agora vamos passar à parte de baixo dos olhos. Que fiz uma coisa que chamou ainda mais a atenção da maquiagem e que eu já não fazia há muitos anos. Há muitos anos. Também não exageremos. Mas já não fazia há muito tempo. Que é colocar lápis preto nos olhos. Este lápis aqui, da Make Up For Ever, é mesmo muito bom. E é um lápis que é à prova d'água e pigmenta bastante bem. Então eu vou colocar este lápis na linha d'água. E depois vou esfumar este lápis verde na parte de fora, aqui por baixo do eyeliner. Isto aqui é que dá também aquele detalhe adicional, a gracinha adicional. E que faz com que o olho pareça um fox eye. Porque a sombra, como vocês viram, esfumei para fora. O eyeliner também foi passado assim para fora, reto. E agora, como vou reforçar o lápis de olhos na parte de baixo, o verde na parte de fora. Também vai esticar esse um olhar, não é? O resto que eu vou fazer, vocês já viram, noutros vídeos. Está bem? Eu vou colocar máscara de pestanas. Vou colocar esta máscara aqui. I Love X-Stream. Da Essence. Vou preparar as sobrancelhas e fazer a pele. Mas isso tudo vocês já estão fartas de ver. Vocês já conhecem. E vou acertar aqui a parte de fora do eyeliner ou com o cotonete. Ou usando a base, o corretor, etc. Está bem, vós? Feita a maquilhagenzinha, amores. Batum Cosmo da MAC. Uma pele feita com os produtos de sempre. Usei máscara de pestanas nas pestanas superiores e inferiores. E ficou assim. Eu acho o máximo. Acho o máximo. E dá um olhar muito sexy. Diferente. O que é que vocês acham? Gostaram? Gostaram? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aquilo que vos disse. Vou fazer uma pré-seleção de roupas do meu roupeiro. E vou tentar não fazer pó. Porque limpei tudo hoje. Então, não quero fazer isso. Vou tirar as roupinhas. Que eu acho que estão a mais no guarda-roupa. E não vou tirar nem nada. Entendem? Vou tentar fazer de forma bem moderada. E vou tirar as peças que realmente já me passaram pela cabeça que irei tirar e tudo. Então, vou fazer isso de forma muito calminha. Nada mal, não é? Para começar, sem ver todas as peças com detalhes. Estas, assim, de cabeça eram as que me estavam na memória e que eu queria mesmo separar. Esta camisola aqui, eu não me sinto confortável a usá-la. De todo. Acho que usei uma vez este inverno. No inverno passado, acho que não usei vez nenhuma. Não me lembro exatamente. Esta aqui, eu tenho outra. Entretanto, chegou uma camel muito bonita. Esta aqui é uma gola muito mais bonita. Esta gola é muito estranha. Também não me sinto confortável com ela. Esta camisola estragou-se muito rápido. Branca. Está manchada e tudo. Mas também, isso não foi erro da camisola. Ficar manchada, mas está estragada. Estas calças aqui, eu comprei na Zara há uns anos. Mas elas não favorecem nada o meu corpo. Apesar de ficarem bem e tudo. Já estão cheias de fios puxados. Enfim. E estas calças são calças que já me sinto confortável e também já vos falei disso. Não é? Enfim. Estas são as peças para já que estão separadas. Depois, quando eu mudar a roupa de um sítio para o outro, revejo todas as peças uma a uma e separo. Aquelas que eu quero mesmo desfazer-me delas ou aquelas que eu quero pôr na garagem e deixar lá estacionadas. Mas, que não uso tanto agora, mas posso ter vontade de usar no futuro. Então, tenho que fazer essa triagem, essa separação. Agora, durante a tarde, estive ali fora a tratar da minha agenda, a responder e-mails e tudo mais. Estava bastante calor na varanda. Minha varanda parece uma estufa. E agora? Eu estive a fazer aqui um mini curso no Google Atelier Digital. Tem um monte de cursos gratuitos. São bastante interessantes, alguns. E existem alguns cursos super curtos de desenvolvimento pessoal. Fazem-se muito, muito rápido. Principalmente se uma pessoa conseguir acertar as respostas, que às vezes são um bocadinho traduzidas mal, não entendem? Então, não sei. Às vezes engana-se a responder. Mas, tem aqui várias secções. Marketing Digital, Dados e Desenvolvimento Pessoal. E eu estou a fazer agora esses mini cursos de desenvolvimento pessoal. O único que dá o certificado é o mais longo de Marketing Digital. Demora muitas horas. Fiz o ano passado, ou há dois anos? Não, foi há mais tempo. Fiz esse curso de Marketing Digital. Ainda está no corte lá em baixo. Se não me engano. Já foi há mesmo tempo. E foi bastante interessante. E agora, estou a ver aqui alguns mini cursos. E fiz um agora. Que eu achei muito fofo. E que realmente achei interessante. Porque são coisas, às vezes, são clichês. Mas que quando são pessoas diferentes a explanar de forma simples e direta, nós prestamos mais atenção. E este aqui era sobre fortalecer a confiança através da autopromoção. Achei muito interessante. Então, vários exercícios sugeridos, práticos, para uma pessoa. Por conhecer melhor os seus talentos, as suas conquistas. E ganhar um pouco mais de confiança. Perder o medo de falar sobre as suas conquistas, etc. Então, é muito engraçado. Não é nada especial, mas ao mesmo tempo é interessante. Então, queria partilhar com vocês isso. Porque já quando fiz esse curso de Marketing Digital do Google, muita gente perguntou e tudo mais. Então, estes aqui são bem curtinhos. Tem aqui uns que são mais longos. Mas, na parte, são bem curtinhos. E agora, eu queria fazer um. Que será o próximo. Que é aumentar a produtividade no trabalho. Porque eu sinto-me bastante produtiva e organizada. Mas, já agora, que dicas? Tenho o Google para mim. Não é? Porque não. Então, se calhar vai ser isso que eu vou fazer. Amores! A minha maquilhagem está tão gira. Que deixo-me olhar ao espelho. Fico surpreendida. Porque já não usava maquilhagem nos olhos. Há meses. Meses. Não é? Está muito gira mesmo. Espero que vocês tenham gostado de ver. E a maquilhagem que usei ontem. Não sei se vocês se lembram. Se viram o vídeo, etc. Mas, a maquilhagem que usei ontem. Foi tão fofinha. Tão fofinha. Ai, é verdade. Eu tenho umas cenas para gravar, amor. Eu tenho que gravar algumas coisas. Mas, não vou fazer mais nenhum cursozinho hoje. Ai, antes de acabar a sexta-feira, tenho que fazer umas gravações. Entretanto, já terá saído o vídeo das à full. Mas, as coisas que usei nesse vídeo, algumas delas, vou experimentar agora. Vou incluir também um takezinho deste look, deste conjunto, neste vídeo aqui. Porque é demais. Uma pessoa não dá nada por ele na mão. Mas, ele vestido, não é assim muito confortável, que arranha um bocadinho. Se vocês viram o vídeo sobre as coisas que chegavam dos à full, já vos falei disso. Mas, isto é muito giro. Eu não preciso fazer beinha nem nada. Olhem só. Perfeito. Completamente perfeito. Look, zá full. Chinelas, cheína. Uma mistura aqui de lojas orientais. Depois de tirar a roupa e de vestir as peças à full, eu não tive coragem de vestir outra vez a roupa. Então, estou de pijama, aqui às seis da tarde, com uma colhagem. Este barulho que vocês estão a ouvir é o aquecimento, porque está muito sol lá fora, mas está muito frio. De manhã, não dei conta do frio, porque mesmo indo à rua para sacudir coisas, etc., durante as arrumações, estava mais quente. Estava sempre a movimentar, então não dei conta. Mas está, de facto, muito frio. E, à noite, vem temperaturas perto de zero, abaixo de zero e tudo. Então, o aquecimento já está aqui ligado. E eu vou lá cima arrumar o resto da roupa, que está um bocadinho desarrumada. Eu disse que não ia fazer pó, que não ia tirar muita coisa do roupeiro. Experimentei peças, passei o ferro no quarto, experimentei as peças, tirei alguma roupa. Portanto, andei a fazer pó na mesma. Vou pegar no aspiradorzinho de mão, vou aspirar, para tirar aquele pó maior que possa ter feito hoje. E é isso. E vou-me despedir de vocês, porque o dia já está quase a acabar. Hoje estou quase a ir para o ninho. E já estou quase a ir desmontar-me toda, passar os meus produtinhos de skincare e dormir. É isso, amor. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Subscrevam o canal para não perderem nenhum vídeo. Espero que tenham gostado da minha make, porque eu adorei. Super bonito o olho. Não ficou? Ficou lindo. Parecia, às vezes, que não ia dar em nada, mas ficou muito giro. Quando a maquilhagem é finalizada, a pele e tudo, super sai. Subscrevam. Não percam vídeo nenhum. Todas as semanas, 4 vídeos aqui no canal. E sigam também o Instagram. Vou deixar o roubo aqui a aparecer também, o link na descrição. Ok? É isso, amor. Um beijo enorme e até ao próximo vídeo.